Joga pros criar, fio de indecente Joga pro patrão, joga pro gerente Lançamento é só no canal dele, pô, direito do Zinho, moleque é brabo Piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, joga a bunda pro ar O que mal, o que mal, o que mal Joga pro dar pro ar Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro Vem rebolando, olha pra trás O que vem jogando? Então vem jogado, vem jogado O que mal, o que mal, o que mal, o que mal, o que mal Fica de quadro Joga pros criar, fio de indecente Joga pro patrão, joga pro gerente Empina o rabietão De sarra no pente Esse é o pique Ritmo quente Piranha Joga a bunda pro ar Oi piranha Joga a bunda pro ar O que mal, o que mal O que mal, o que mal, o que mal Fica de quadro Vem jogado, o que mal, o que mal Fica de quadro Vem jogado, vem jogado Vem jogado, vem jogado O que mal, o que mal, o que mal Fica de quadro O que mal, o que mal, o que mal Fica de quadro Fica de quadro Vem jogado, vem jogado Fica de quadro